Eu quero saudar o presidente da República do Paraguai, Horácio Cartes, o Maurício Macri da República Argentina, o Evo Morales do Estado Plurinacional da Bolívia, do senhor presidente do Estado associado ao Mercosul, David Granger, da República Cooperativa da Guiana, os chefes de delegação da 51ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, o senhor Heraldo Munhoz, ministro das Relações Exteriores, representando o Chile, o embaixador Alejandro Borda, representando a Colômbia, o senhor coordenador nacional da República do Equador, Diego Ribadaneira, o senhor coordenador nacional da República do Peru, Luiz Quezada, a senhora Natasha Fluid, encarregado de negócio da República Suriname, o senhor ministro do Comércio e Indústria, representando o Egito, Tarek Kabil, senhoras e senhores ministros de Estado, membros do Judiciário, membros do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, o presidente Parlaçu, deputado Arlindo Quinalha e, muito rapidamente, eu quero reiterar as boas-vindas a todos para esta cúpula do Mercosul. Eu agradeço, portanto, ao presidente Macri, ao presidente Cartes, ao presidente Tabaré Vázquez, toda a sua colaboração para que este encontro tivesse o êxito que agora podemos celebrar. Aliás, eu aproveito mais uma vez, viu, o presidente Macri, para dizer, cumprimentá-lo pela reforma da Previdência na Argentina. Sabe que nós estamos empenhados nisso aqui, não é, aqui no Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos seguir o exemplo da Argentina, que teve responsabilidade para realizar uma reforma do sistema previdenciário. Quero saudar também o presidente Eunício Oliveira, presidente do Congresso Nacional, que acaba de chegar. E agradeço igualmente aos Estados, aos representantes dos Estados associados, muito particularmente ao presidente Evo Morales, que muito recentemente esteve nos dando a honra também da sociedade. pela sua visita e ao presidente David Granger, que tive a honra de receber em visita oficial ainda hoje pela manhã. O Mercosul é o que fazemos dele e estou seguro, temos razão de sobra para comemorar esta nossa obra comum. Juntos, ministro Aluísio, resgatamos a vocação original do Mercosul para o livre mercado, para a democracia, para os direitos humanos. Recobramos a vitalidade, recuperamos o dinamismo deste que é nosso principal projeto de integração. Progredimos em todas as frentes, na eliminação de barreiras ao comércio, nas negociações com parceiros externos e na defesa dos valores democráticos. E nessa tarefa eu confesso que a presidência brasileira, presidente Cartes do Mercosul, pôde contar com os avanços obtidos na presidência argentina, que nos precedeu. E estamos certos, o Mercosul será ainda mais fortalecido ainda sob a presidência paraguaia, que ora se inicia. Conte conosco, portanto, para essa tarefa. Portanto, eu quero tomar a liberdade e erguer um brinde ao fortalecimento do Mercosul e a crescente integração entre os nossos países. Viva! Parabéns! 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 Obrigado. A 51ª Cúpula do Mercosul e Estados Associados. Esta cúpula marca o término da presidência temporária do Brasil à frente do bloco. No encerramento das atividades, o presidente Michel Temer transferiu a presidência ao seu colega do Paraguai, presidente Horácio Carters. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a Cúpula do Mercosul e Estados Associados. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música